Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu voltei aqui para Mangualde, estava um dia muito bonito e meu vizinho resolveu martelar desde as oito horas da manhã, então eu já aproveitei e falei vou dar um pulo de novo lá em Mangualde para ver se eu consigo ver a praia artificial que tem aqui, que foi a primeira praia artificial feita na Europa ou em Portugal se não me engano, então eu vou ver se está aberto lá agora, de qualquer forma se não estiver aberto eu já dei uma boa caminhada para fazer minha atividade física e vou ver aí o que eu faço durante o dia. Então bora lá comigo conhecer aqui a praia artificial de Mangualde Para você chegar aqui na praia artificial de Mangualde, você vem reto como se você fosse ali mesmo subir as escadarias de Nossa Senhora do Castelo quando chega aqui bem abaixo, que é o pé das escadarias, você dobra à esquerda e você logo chega aqui então na praia artificial então eu vou dar uma olhadinha lá se está aberto agora e já faço a filmagem de lá de dentro para vocês e já faço a filmagem de lá de dentro para você Olha gente, eu vim então aqui na praia de Mangualde, tá fechada realmente Aí eu conversei com o senhor, ele me permitiu entrar aqui pra conhecer Então aqui dentro, e aqui eu já vi que tem uma pista, olha Acho que é pista de kart, aqui também tem Aqui fica a bilheteria, tem restaurante, tem várias coisas aqui dentro E agora eu vou então ali conhecer a praia, mesmo artificial que tem ali Vamos ver como é que ela é, bora lá? E aí E aí E aí Gente, muito legal! É uma mini praia mesmo, aqui vocês veem o areal que tem aqui Igual assim areia de praia, é areia de praia na verdade E ali tem a pequena praia artificial que eu acho que é tipo uma piscina Não sei se é água doce ou água salgada Porque não tem ninguém aqui pra informar nesse momento Vou tentar depois na saída ver com o senhor ali Que me deixou entrar pra ver se é água doce ou água salgada De onde que vem essa água? Mas agora então eu tô aqui dentro já da praia artificial e vou conhecer ali Como é que fica, como é que é o mar aqui da praia artificial Então bora lá conhecer o mar da praia artificial aqui de Mangualde Então bora lá conhecer o mar da praia artificial Gente, sem dúvida é um espaço muito interessante aqui pro lazer aqui em Mangualde Pra quem não quer ir pra uma praia que quer ficar na cidade ou não tem tempo pra ir Realmente aqui pode fazer a diferença aí de lazer Numas férias ou mesmo aí pra quem está visitando a cidade Muito legal! Foi a primeira vez que eu vi uma praia artificial Não sei, é uma piscina grande na verdade Que tem aqui um rebaixamento, tem um pouco de areia dentro Simula bem mesmo a entrada de uma praia em Calmaria Muito legal, gostei bastante e agora eu só vou me informar pra ver se realmente a água é salgada ou não Aqui também tem espaço aqui pra lazer, tem campo de futebol, tem ali o kart como vocês viram Tem também balanço, lanchonete, tem várias opções pra você passar o dia E os preços também aí são bem acessíveis pra você passar o dia na volta de 4 euros aí Pra quem é visitante, eu só vou confirmar e depois eu falo pra vocês se realmente é esse valor ou não Ou então melhor, vou deixar o link aqui do site da praia de Mangualde aqui pra vocês conhecerem melhor E se informarem também, saberem aí os preços que tem Então agora eu vou dar mais uma passeada aqui, fazer mais algumas imagens E vou ver se eu consigo a informação se é água salgada ou doce E vou ver se eu consigo a informação se é água salgada ou doce Gente aqui, aqui atrás ó, ficam os balneários então e também tem um posto médico aí Caso aconteça aí alguma pessoa passar mal ou se sentir mal Então tem um posto de atendimento médico e ali os balneários Onde a pessoa pode então usar pra ir ao banheiro, a casa de banho no caso E também fazer a sua troca de roupas, tudo Então fica aqui atrás Bom gente, então olha, eu conversei aqui com o senhor Paulo Que é o proprietário aqui do local Ele me disse que a água é água doce E que este ano estão tendo aí algumas reformulações aqui no balneário No caso, pra ser aí uma praia inclusiva Ou seja, vai ter acessibilidade pra cadeirantes, pra pessoas deficientes Inclusive vai ter um jardim sensorial, que vai ser um jardim terapêutico Onde a pessoa vai poder entrar ali e sentir aromas, tocar Então vai ser fantástico aí mesmo Essa possibilidade de pessoas que também não tem Que tem uma limitação no caso Que possam também estar usufruindo aqui do local Desse local fantástico que é essa praia aqui de Mangualde Bom, então o vídeo de hoje foi esse Vou finalizar o nosso vlog aqui na praia de Mangualde Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui pra fortalecer o canal Se inscrever se você não é inscrito ainda E eu te aguardo então no próximo vídeo Um grande abraço aqui de Mangualde pra você Tchau!